E deixa de ser mulher e do homem O dia todo pensando em mulher Você tá doido pra ficar sozinha Tá querendo ficar amiga Vem que minha mãe falou Chego em casa do trabalho, será? Você tá bem mulher Faço o dia reclamando E o que eu penso de você Cala de que eu vou dizer Sapa, cachorro, sem vergonha Eu tô tudo o dia inteiro E você, colchão e fronha Sapa, cachorro, sem vergonha Eu tô tudo o dia inteiro E você, e de nós faz de pulmão sim Quer beijo e carinho, quer me conquistar Sai pra lá que eu já tô vacinada Você não mudou nada, olha alemão Sai do chão Sapa, cachorro, sem vergonha Eu tô tudo o dia inteiro E você, colchão e fronha Doce, e de nós faz de pulmão Eu tô tudo o dia inteiro E você, e de nós faz de pulmão Eu tô tudo o dia inteiro E você, e de nós faz de pulmão Não, não, peraí É um cara que tá lá dentro Pelo menos Não, tem um monte aqui também, ó Cachorrada toda aqui, ó Olha só Vamos então ao anúncio Vamos ver quem é que venceu o Big Brother Brasil 7 Antes eu queria dizer que às vezes eu funciono como um espelho refletindo vocês Quando nos nossos encontros, nas nossas conversas Porque nessa casa que vocês estão aí, cheia de espelhos A imagem da televisão, a minha no caso, que aparece aí Ela reflete coisas que os espelhos não refletem Refletem laços, mágoas, desconfianças, tipos de dor e alegria Que não aparecem no espelho, nos espelhos do dia a dia E atrás desses espelhos que cercam vocês Estão os corredores com os trilhos das câmeras Só que não se pode usar branco nos corredores Senão vocês veem E aí acaba o encanto, acaba a ilusão, acaba a mágica E pois é, eu dessa vez eu penei Pra não revelar o que tava atrás do meu espelho Pois dentro aí da casa tinha alguém que via o jogo Como se estivesse aqui fora Com tal clareza Que funcionava como o branco Atrás dos espelhos aí, à frente das câmeras Revelava, ou quase revelava algo Que precisa ficar escondido pro jogo ter graça O que é impressionante É que essa pessoa Não tem ideia do que espera Do que a espera aqui fora Eu sempre fiquei preocupado com a questão do dinheiro Assim, se os ganhadores não iam fazer besteira com essa grana toda Mas pela primeira vez Eu tô menos preocupado com o dinheiro E mais preocupado com o resto Com todo o resto Que é muito Uma pessoa entrou na casa do Big Brother Brasil Há 85 dias E deixou um mundo pra trás Hoje Agora Essa pessoa sai do Big Brother Brasil Deixa a velha casa E não volta Chega a um novo mundo Coragem Cuidado Continue confiando em sua intuição Pois com 91% dos 26 milhões de votos O milhão é, diga-se de passagem Muito merecidamente Do alemão Que loucura Meu Deus Parabéns 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 Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá mergulhar, vai lá, vai lá Vai lá Cumprindo a promessa, senhor Obrigado, Brasil Vai lá, Leval Obrigado, Brasil Obrigado Obrigado, Brasil Obrigado 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 Obrigado, Brasil Obrigado 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 Meu Deus do céu Vem pra cá, moleque Carol, traz ele aí, Carol Esquece a mala, deixa pra lá Vem, vem Vem, vem Vem, 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 Vem Pelo Provide Obrigado, Brasil Obrigado Brasil Obrigado Parabéns Carol Valeu Carolzinha Parabéns Alemão Alemão Espera aí, você vai ver sua família já Negue que você quer dar um beijo nesse cara agora Alemão Você disse que tinha uma frase pronta Para a hora que você saísse Que frase é essa? Oh Deus, coisa mais linda Obrigado Obrigado Você disse que tinha uma frase pronta Para a hora que você saísse Que frase é essa? Que não importa Quantas câmeras estejam nos olhando Que sempre tem alguém lá em cima olhando pela gente E eu acho que é o mais importante Sempre acreditar em você Na sua família Pai Eu quero um dia ser metade do lado que você é meu pai Eu quero ter metade do lado que você é meu pai Valeu Eu não vou saber se acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho ou força em você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa O que errou O que passou Um, dois, um, dois, três Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber se acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu carinho ou amor Sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Vem me tirar da solidão Que errou O que passou O que passou Passou E não vem Eu conto os dias Quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Aí um encontro de íris E alemão Muito amor no coração As pessoas se beijam Os familiares estão todos Desenvolvidos E de repente A cura do alemão Seu amor É a minha cura É doce e paixão Ninguém segura Seu amor É a minha cura É doce e paixão O alemão Ninguém segura Big Brother Brasil